Bom dia pessoal, estamos aqui com muita felicidade e muita honra apresentando o novo patrocinador master da Sociedade Esportiva Palmeiras para o Bienio 2015 e 2016. Palmeiras, no último bienio, trabalhou muito para que esse dia chegasse. Os patrocínios, no ano de 2014, ficaram escassos no meio do futebol, mas o Palmeiras, apesar de muito criticado pelo fato de não estampar o patrocinador master, o Palmeiras fez, na verdade, um investimento. O Palmeiras investiu no produto sócio-torcedor, no torcedor avante. E hoje, o torcedor avante chega a ser um segundo master para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E foi graças a toda a exposição que o sócio avante teve na propriedade do master do Palmeiras, que teve todo esse crescimento de torcedores, e que isso também ajudou a atrair a atenção de uma instituição séria como a Crefisa e que entendeu que o projeto oferecido pela Sociedade Esportiva Palmeiras era o melhor para a empresa. Legenda Adriana Zanotto